Música Esse agora foi o ano quando a gente, eu acredito, eu sinto que a gente se concretizou que realmente existe uma rede, um movimento nas favelas cariocas em prol de um desenvolvimento de base comunitária sustentável. O nosso objetivo é que as pessoas se troquem bastante e de fortalecer os grupos de trabalho. Não adianta a gente se encontrar só nos grupos. Agora a gente tem que pensar como que a educação socioambiental atravessa os outros grupos para que a gente potencialize de baixo para cima, dentro dos lugares onde a gente de fato faz o trabalho. Tá todo mundo aqui interessado no GT Solar. Então o que a gente quer saber? Qual é o maior desafio que enquanto instituição ou quanto pessoa a gente tem hoje? Que a gente consiga se ajudar em 2020. Tem que ser projetos que tragam pequenos protótipos que sejam colocados em algumas casas e que ele vire uma rede a partir daí. E as escolas? A gente tirou como principais linhas de atuação do GT encontrar formas de pressionar o poder público para atuar com saneamento dentro das comunidades em que só a centralização resolve o problema e também trabalhar com as tecnologias alternativas nas comunidades que podem receber esse tipo de projeto. A gente hoje queria mapear moradores de comunidades interessados em fazer projetos de saneamento. Fazer sem depender só daquele lugar público, né? Enquanto muitos esperam que o serviço do povo faça, a gente encontra a potência de pessoas que estão lá metendo a mão na terra, cuidando do ambiente. A gente faz capacitações para mulheres, além delas produzirem, elas são capacitadas porque a gente sabe que numa sociedade capitalista, quem tiver melhor formação, melhor coisa, vai avançar. A gente trabalha falando sobre protagonismo, sobre justiça social, mas também pensando que a gente precisa gerar dinheiro. Onde tem memória, onde tem história, onde tem raiz, pode virar e deve virar um museu de memória. Quando você olha as crianças, os adolescentes, e eles sabem o que o povo deles fez, a luta, e isso vai resgatar uma galera. A gente pensou em ter um calendário colaborativo, onde todos os grupos possam colocar os seus eventos, os seus mutirões, e que a gente possa saber o que está acontecendo na cidade, e assim a gente poder se ajudar mutuamente. Deveria ter mais oficinas de captação e de educação ambiental nos mutirões e nos intercâmbios. Quem há visto o mapa original da Rede Saber? Vocês merecem uma plataforma que mostra a potência das comunidades. O que a gente está fazendo é elaborar um novo mapa. Veja esse encontro como uma rede que se transforma, que se une. Ninguém faz nada sozinho. Eu digo muito mais além, não é só segurar as mãos. Vamos segurar os sabios. Quando eu pegar o tempero dela, o fazer dela, a inteligência dela, e o diálogo mesmo, a gente chega onde a gente viver. Música 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 Música